Você é ridículo? Por quê? Por quê? Do que você está falando? Por que você acha que eu explodi seu apartamento? Por quê? Alcançar o limite não é um retiro de fim de semana. Não é nenhum seminário. Para de tentar controlar tudo e deixa rolar. Deixa rolar. Tá, tudo bem. É isso. Não, 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 não.